Olá galera, aqui é o Alessandro, técnico eletrônico. Hoje eu vim trazer para vocês aqui, esse vídeo aqui explicando sobre o divisor de tensão. Tanto a utilidade, quanto o cálculo. Eu tenho percebido que muitas pessoas tem dificuldade nos divisores de tensão. E é algo bastante simples, já tem vários vídeos explicando aí. Mas eu queria trazer aqui de uma forma que eu acho que vai facilitar para alguns. Tem gente que tem dificuldade de entender, então a gente vem trazendo aí uma forma e uma dinâmica para poder tentar ajudar quem não entendeu ainda. O divisor de tensão é o seguinte pessoal, é um circuito que ele vai te fornecer uma tensão de saída. Tá bom? Vamos botar esse cara aqui, ó. Ele vai te fornecer uma tensão de saída de conformidade... Vou apagar a luz aqui para ver se a gente consegue enxergar melhor. Ele vai te fornecer uma tensão de saída conforme os resistores que você vai colocar em série, tá bom? Então entre esses dois resistores você vai ter uma tensão menor do que a tensão inicial, que é a tensão aplicada, que no caso aqui é VCC, tá bom? Ele é um circuito que é muito usado para polarizar a base de transistor, gate de MOSFET, que são componentes que exigem uma corrente baixa, uma tensão em um certo valor, mas a corrente não precisa ser muito alta. Então não adianta você querer alimentar um circuito que o consumo é alto com um divisor de tensão, tá? Não vai resolver, teria que usar resistores de potência muito maior, muito elevado, que é inviável em termos de preço, tá? Uma vez que hoje nós temos aí um monte de circuitos que resolve isso aí, os circuitos BOK COVERT e o BOST COVERT, tá? O STEP DOWN e o STEP UP, tá? E sem contar também que toda vez que você aplica uma carga, tá? Essa resistência aqui já não é mais o mesmo valor dessa, tá? A resistência em paralelo, o valor dessa resistência resultante é totalmente alterada, tá? Então eu vou explicar para vocês aqui como é que é os cálculos. Aqui nós temos aqui, eu tenho aqui um VCC sendo aplicado em cima de um resistor de 100K, eu tenho um ponto de encontro dos dois resistores, tenho um resistor de 30K que está no GND. Então automaticamente aqui nesse ponto eu vou ter uma tensão, tá? De saída, uma tensão ALT, que aqui nesse caso eu estou chamando de VS. Existe uma forma para poder você chegar nesse valor, tá? E a fórmula aqui é o seguinte. Ó, VS, que é a tensão de saída, é igual a VCC, não se assustem, tá? Com a fórmula, eu vou fazer com a caneta preta aqui, que vai ficar mais fácil de vocês verem aí. VS é igual a VCC sobre o resistor de maior valor, tá? Então o resistor maior sobre o resistor menor, tá bom? Vocês podem usar o sinal que foi qualquer. Aqui é só para facilitar, o mais ou o menos, ou seja, sempre o resistor maior tem que estar por cima, tá bom? E o resistor menor vai estar por baixo, você vai dividir o maior pelo menor, mais um, tá bom? Então nesse caso ficaria assim, ó. Ó, eu tenho aqui, ó, VS é igual a VCC. E quanto é que é VCC? 12 volts. Então tá aqui, 12 sobre. Resistor maior, qual que é o resistor maior? 100K, né? Sobre o resistor menor, 30K, né? Mais um. Então é igual, repito, 12, tá? Sobre 100K dividido por 30K, dá quanto? Dá 100 por 30, 3.33. Então vai ficar 3.33 mais um, né? Então vai ficar 12 sobre 3.33 mais um, vai ficar 12 sobre 4.33, tá bom? O que que é esse 4.33? Ó, o 3.33 significa que o resistor de 100K, ele é 3.33 vezes maior do que o de 30K, que é um, uma vez. Esse, esse resistor aqui de 30K, esse, desculpa, esse resistor de 100K em relação a esse de 30K, ele é 3.33 vezes maior do que o de 30K, entendeu? Então, quando eu chego nesse resultado, em relação esse com esse, eu somo mais esse e divido os 12 por 4.33, que é 3.33. Esse cara aqui, o de 100K vale 3.33 vezes o valor desse cara, mais esse cara, entendeu? Então eu pego os 12 volts, 12 volts, dividido por 4.33. Minha tensão de saída é 2.77 volts. Então, Vs é igual a 2.77 volts. Por quê? Porque eu descobri quanto que esse vale, quantas vezes esse vale esse, somei isso e dividi pela tensão e cheguei nesse resultado de 2.77 volts. Se vocês quiserem fazer o teste aí, pega um resistor de 100K, bota em série com o de 30K, aterra o de 30, joga uns 12 volts em cima do de 100K, vai ter exatamente esse valor. Pode alterar um pouquinho para mais ou para menos, por causa das flutuações, das variações aí nas fontes e o nosso resultado aqui, como deu uma dízima periódica. Então, isso faz haver uma alteração em relação a esse valor que a gente tem aqui. Mas é exatamente isso. Se você pegar um resistor de outro valor, qualquer que seja, tá? Vamos supor, você pega um resistor aí de 2K, tá? E bota ele em série com um resistor de 500R, tá? Aí você faz o cálculo. Vamos supor, eu aplico 12 volts, VCC. Então, vai ficar... Nesse caso aqui, vai ficar Vs. Vou fazer a fórmula de novo para facilitar. Vs é igual a 12 sobre 2K sobre 500R, que é o maior sobre o menor, né? Mais 1. Então, 12 sobre 2K, ou seja, 2.000. 2 expoente à terceira, ou seja, 2.000 sobre 500, tá? Olha lá, deu 4. Então, o valor aqui, ó, 2K é 4 vezes maior do que 500R, tá? Então, 500R, no caso, é a unidade. Então, 4 unidades dessa, mais essa, dá 5. Então, é 12 sobre 5. 5 que vai dar... Quer ver? 12 dividido por 5. Ó, deu 2.4. 2.4 o quê? Volts. Então, minha tensão de saída aqui, é de S é igual... Vs é igual a 2.4 volts. Então, é bem simples, pessoal. Bastante simples mesmo. Toda vez que vocês verem... Toda vez que vocês verem um resistor, tá? Que ele estiver aterrando... A posição não importa. Mas se um estiver aterrando e aqui na linha dele tiver outro resistor, nesse ponto aqui, tá? Se a tensão estiver vindo desse sentido pra cá, nesse ponto é um divisor de tensão. Se ela estivesse vindo daqui pra cá, nesse ponto é um divisor de tensão, tá? Agora, se ela estivesse vindo pra cá, desse sentido pra cá, daqui pra cá, tá? Aqui nós não teríamos um divisor de tensão. Por quê? Porque ela está se distribuindo, a tensão está distribuindo nos dois resistores. Agora, quando ela vem no sentido que ela passa num resistor e acha um ponto de escoamento por outro resistor, nesse local aqui houve uma divisão de tensão. Entendeu? Então, só pra facilitar aí pra vocês aí, se tiverem dúvida, pode deixar perguntas aí nos comentários que a gente vai estar ajudando vocês aí. Se te agradou o vídeo, dê um joinha pra ajudar o canal, se inscreva aí também. Eu agradeço e um abraço. Valeu!